Você não tem um inimigo, então sobe a fã E se os seus filhos, talvez o irmão Mas aqui não tem filhos por lá Quarenta e dois, quem diz onde é que é que você vai depois O que você deixou, suas veias fecharem Não tem mais lugar pras agulhas entrarem Você não conversa, não quer mais falar Só tem as agulhas pra me ajudar Cadê o bronze do corpo? Os olhos azuis, o seu corpo tem marcas de fã e rir Você não sabe se é nosso ou fevereiro Trancado de inteiro dentro do banheiro Cadê os seus planos? Cadê as meninas? Você agora enche a cara e cai pelas esquinas Eu quero você, mas não vou me ajudar Não me peça dinheiro, não vou me entregar Cadê a criança? Eu queria viver Você perdeu por aí Com cheirinhas no rosto Cadê o bronze do que fizeram com você? Cadê o bronze do que fizeram com você?